Ok pessoal, então com as categorias criadas, então a gente já pode ir para os produtos. Sérgio, temos categorias, vamos para os produtos. Antes só vou mandar um abraço para o Darek, também conhecido como Radek, lá em Maputo, Moçambique, onde fui palestrar. Ele que me hospedou aí na sua casa e os dias que estive em Moçambique. Então um grande abraço aí ao Radek, tá ok? Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. É o seguinte, então já temos as nossas categorias, vamos inserir nossos produtos, ok? Então é muito simples, mas está louco, vamos lá. Simplesmente você vai vir aqui em produtos, certo? Se você vier em listar produtos ou adicionar produtos, você vai ter como então estar inserindo. Vamos direto aqui em adicionar produtos aqui. Você pode estar fazendo isso aqui. Pessoal, dependendo do browser que você está, por exemplo, se você estiver com o Explorer, por exemplo, vamos vir aqui em listar produtos, pode vir aqui em novo aqui, certo? Ou pelo novo ali embaixo, veja que aqui já aparece do lado aqui, em abas. Então isso vai depender do browser, dependendo do que você estiver utilizando, tá ok? Então beleza, qualquer coisa, se você tiver dificuldade com o Chrome, pode ir lá para o Explorer sem problema nenhum, que é tudo a mesma coisa, tá ok? Beleza, então vamos colocar aqui um código de um produto. Primeira coisa, está publicado? Sim, vai ser publicado. Então, código é a minha referência. Seria o código da tua mercadoria. Eu vou botar aqui como código 1, eu vou dar o nome aqui de Java SE1, certo? Que é estoque. Aí o pessoal já vai saber que é o meu sistema de estoque. Você pode estar inserindo uma URL, tá certo? Veja, por exemplo, que hoje no meu site eu tenho assim, eu tenho a descrição do curso desta forma aqui. Então, você pode vir aqui e estar inserindo uma URL para a pessoa, então, estar clicando e navegar para ter uma descrição mais detalhada, enfim, da tua mercadoria, tá ok? Você pode vir aqui, então, aqui, informar de concursos, é o vendedor, o fabricante, você pode estar criando, acho que eu criei fabricante somente lá no loja virtual 1, né? Que a gente criou o fabricante. Tudo bem, não tem problema. Vamos voltar para cá. Vamos deixar isso aqui mesmo, por enquanto. Depois pode ser alterado categoria. Então, tu pode estar, depois para a gente poder filtrar os produtos por categorias, então, tu vem aqui e diz a que categoria. Só que um determinado produto, ele pode pertencer a mais uma categoria. Por exemplo, nesse caso aqui, o Java SE1, ele é aqui, Nesse caso aqui, é só Java, mas eu poderia criar uma categoria, por exemplo, Desktop, Celular e Web. Então, no caso, seria Java e Desktop, esse curso aqui. Então, eu poderia ter mais de uma categoria, basta selecionar a tecla Ctrl, apertar, né? E daí, clicar no produto que tu quer, tá ok? O preço aqui, então, vamos lá. Eu vou botar o mesmo preço que eu tenho lá no meu site, 129, tá certo? Aqui, então, nós temos 129. Aqui, nós temos aqui, então, o ID, aqui, não esqueça de selecionar aqui o Brazilian. Se é tipo de desconto, preço descontado, isso aqui a gente vai ver numa aula específica mais para frente. Então, aqui eu posso botar uma descrição deste curso, né? Então, aprenda a criar um sistema de estoque com Java. Pronto, beleza. Uma coisa bem simples. Aqui, uma descrição, eu poderia simplesmente vir aqui, então, colocar aqui uma descrição para este curso, tá? Eu vou pegar aqui mesmo do meu site, aqui, apenas para nós, aí. Pronto. Uma descriçãozinha aqui, pode botar mais coisas, se você quiser, um pequeno resumo aqui de tudo. Sem problema nenhum aqui, nós é tudo sem estresse, gente. Tudo tranquilo e sereno, tá? Tem aqui um resuminho que tu poderia fazer aqui, colocar, certo? Ok. Mostrar mais opções. Então, pessoal, na medida que tu vai programando, você vai visualizando aqui as opções e tu vai criando e vai visualizando e vai entendendo, porque, na verdade, isso aqui é muito simples de se entender. Tu vai olhando e já vai entendendo praticamente. Algumas opções que tem aqui, a gente vai estar trabalhando mais para frente, tá? Ok, pessoal? Por enquanto, a gente vai fazer só o feijão com arroz, para você, se esse produto você trabalha com estoque ou não, quantidade mínima para compra, máxima para compra. No meu caso aqui, não vou me preocupar com isto, tá ok? Muito bem. Lista de atributos, que a gente também vai estar trabalhando já, já, mais para frente. Dimensões, peso do produto, imagens desse produto. Então, tu poderia estar selecionando aqui, então, aqui, imagens para este teu produto. Vou clicar, então, nesse botão procurar. E aqui, então, a gente poderia estar selecionando. Eu até tenho uma outra pastinha, porque, na verdade, aqui, pessoal, o que é? Você vai selecionar as imagens que você quiser, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho aqui no meu aqui, eu tenho aqui dentro de com, se eu não me engano, não. Aqui não é. Perdão, deixa eu ver. Isso aqui é o do site que eu fiz, eu vou procurar a imagem que eu sei que eu fiz, certo? Cada um de vocês vai procurar onde sabe que tem... Deixa eu ver, eu estou ficando velho mesmo, acho, porque eu não consigo mais nem lembrar onde é que eu botei aqui. Acho que é br.com, informaticom. Aqui, ó. Imagens, videoaulas, fio, isso, meu garoto, velho. Também é tanto curso, né, que eu me perco aqui. Então, eu vou selecionar, então, aqui, uma imagem que caracteriza, então, esse curso de Java, tá certo? Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Pegar um que caracteriza, então, isso aqui de Java. Pegar esse destoque aqui, certo? Ok. Já selecionei ele aqui. Agora eu vou mandar, então, aqui... Aqui tem produtos relacionados que a gente também vai estar vendo mais para frente. Deixa eu botar isso daqui aqui assim. Vamos salvar ele. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele está criando, então. Beleza. Ok. Foi adicionado aqui, perfeito. Veja que ele botou aqui a imagem grande e a imagem pequena. Tá certo? Ok. Muito bem. Então, está aqui. Tá, então, tu poderia, agora, se a gente for aqui, ó. Se nós formos aqui na nossa loja virtual, selecionarmos Java, certo? Opa! Veja que já aparece aqui o meu curso de Java, certo? Certo? Já aparece ele aqui. Posso estar clicando. Certo? Veja que já aparece aqui, então, uma informaçãozinha aqui. Então, veja que realmente é muito, mas muito interessante mesmo. Vejam que aqui você tem a opção, por exemplo, de perguntar mais sobre o seu produto. O cara tem dúvida. Vai clicar aqui, vai mandar mensagem. A gente vai estar trabalhando com isto. Se você clicar aqui, ele vai direcionar lá para a URL. Aqui, ó. Ele vai direcionar lá para a URL que nós adicionamos. Então, para o cara ter uma descrição mais detalhada deste produto, ele estará clicando. Aqui, ó. Veja que ele veio para cá. Tá certo? Nossa, 700 visitas só hoje. 36 pessoas online. Oxe, tá bom, hein? O que mais que eu poderia dizer aqui para vocês? É bom, aqui não tem comentários. Tudo isso aqui a gente vai estar vendo. Não se preocupem. Tá ok? Se você voltar aqui, ó. E clicar aqui nessa imagem aqui, ele vai aparecer, então, a imagem aqui dessa tua miradoria. Tá certo? É muito simples mesmo. Tá ok? Aqui, então, minha loja virtual. Tá? Show de bola. Show de bola mesmo. Opa! O que que eu fiz aqui? Então, agora a gente já pode estar finalizando, comprando produtos, né? Ah, opa! O botão comprar não está aqui. É porque, na verdade, eu devo ter mostrado... Deixa eu vir aqui... Deve estar como catálogo, né? Que informe eu já ensinei para vocês. Aqui, ó. Se tu marca isso aqui, claro. Daí tu não consegue estar comprando essa tua mercadoria. Veja que agora apareceu aqui. A segurança apareceu aqui do lado, ó. Não, tudo bem. Não vamos se estressar com isso, né? Então, agora, se tu vier aqui e selecionar a tua mercadoria, você já poderá estar efetuando a compra, então, dessa tua mercadoria. Olha aqui, ó. Veja aqui que já aparece aqui quantidade. Comprar. E você pode estar, simplesmente, então, efetuando a compra dessa tua mercadoria. Tá certo? Vem aqui, seleciona quantos tu quer e manda comprar. Aqui o produto foi inserido no sexto e já tem aqui o produto inserido no sexto. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima aula e tchau!